Bom pessoal, parece piada, mas não é não. Mais uma presepada do prefeito do Palitó no período do coronavírus. Eu estou sentindo uma treta. A prefeitura de Cuiabá contratou com dispensa de licitação uma TV conhecida como TV+. Se é que você conhece essa TV, eu não conheço essa TV não. Você conhece? Se você conhece essa TV+, ele contratou essa TV por mais de meio milhões de reais. Mais de 500 mil reais. Mais de meio milhão de reais por 30 dias. Tá de brincadeira. E sabe pra quê? Pra passar a aula pras crianças em casa. Que demais! Agora me diz aí, se as crianças mal assistem a aula dentro da escola, imagina elas ficarem sentadas assistindo aula na televisão de casa. Será? Gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada. Essa TV é da família do Chico Galindo, que é do PTB. O secretário de Educação é do PTB. O Emmanuelzinho é do PTB. O presidente da Câmara, Misa Algalvão, é do PTB. Quanta coincidência, não? Foi coincidência? Não foi coincidência. Sim. Conforme o site Repórter MT, a TV Mais estava arrendada para o irmão do prefeito. Foi. Isso mesmo. Popó Pinheiro. Aquele lá do GW100. O Popó estava arrendando a TV Mais. E olha só, outra coincidência. Alguns dizem por aí que aquele dinheiro do Palitó não era propina, não, que nem o Silval estava falando, o Silvio estava falando, os outros que vieram aqui na Câmara estavam falando. Diz alguns aliados do prefeito que aquele dinheiro era de pesquisa de quem, de quem, de quem? Do Popó Pinheiro. É, meus amigos, coincidência, não? Aquele dinheiro era propina e de corrupção. Em relação à propina, ele recebeu propina. Ele recebeu propina. Havia possibilidade daquele dinheiro ser para pagamento de pesquisas? Não. Então, e as coincidências não param por aí. Além do irmão do prefeito, o Popó Pinheiro, que estava arrendando a TV Mais, também o presidente da Câmara, Misa Algo Galvão, estava lá no programa popular, que falou com o prefeito. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Uma felicidade, uma alegria receber o senhor aqui na TV Mais, aqui no estúdio, no programa Popular. E a nossa entrevista é uma entrevista popular. e o senhor hoje está inaugurando a nossa poltona popular. E olha só, as ideias inovadoras para tratar do coronavírus aqui em Cuiabá são jogar água com cloro em praças onde ninguém está visitando, colocar tamborzinho com torneira e drones a um metro e meio de altura em condomínios fechados. E agora, mas essa super ideia de mais de meio milhão de reais de alugar uma emissora de TV para passar aula em casa. Isso mesmo. Chama a polícia, chama a polícia. Só que até agora você não viu compra de respiradores, inauguração de UTI, equipamentos de EPI de proteção e mais proteção para dentro das unidades de saúde. O velho pronto-socorro está um caos. Berto ficou perplexo com o tamanho do problema. Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Olha, tudo parece ser uma grande coincidência. Já veio 23,9 milhões de reais do governo federal. E o prefeito Palitó falou que, ah, eu acho que é pouco, insuficiente. É, isso aí. 23 milhões de reais, insuficiente. A Câmara Municipal já mandou para a Prefeitura mais 2 milhões de reais. E ainda liberou 8 milhões de reais das emendas parlamentares. E agora o governo federal ainda vai mandar mais 200 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Então, parece coincidência que quanto mais você fica em casa, mais dinheiro do governo federal vem. E quanto mais dinheiro do governo federal vem, mais presepadas como essa acontecem. Que merda, hein? Sabia não? Eu só espero que tudo isso não passe de coincidência. Esse negócio de Emanuelzinho, Chico Galindo, o PTB, o Alex do PTB, o irmão do prefeito na emissora, o Bisau Gavão do PTB, que teve o programa lá. Tudo isso não passe de coincidência. E que a Prefeitura de Cuiabá não gaste meio milhão de reais com essa emissora de televisão conhecida como TV+, se é que você conhece. Nós não cancelamos contrato nenhum da TV aberta. Nós, na verdade, continuamos. O prefeito determinou que a gente continue com o programa de TV aberta. É ao contrário. É pra continuar. Porque antes era só pra 30 dias. Agora vai ser pra mais 30 dias. E depois nós vamos estar fazendo contato pra mais seis meses. Errou! Então agora nós fizemos um primeiro modelo de dispensa de licitação sim, chamando cinco empresas pra participar. Agora nós estamos fazendo um segundo com mais cinco ou sete empresas pra participar. E ganha melhor. Não tem o que esconder. As pessoas não falam, não falam, fica quieto. Não, não vou ficar quieto. Não quero saber de nada. Não quero que me diga nada. Chega! Tá bom, mas não se irrite. Parece coincidência, não? Mas quanto mais você fica em casa, mais dinheiro do governo federal vem. E quanto mais dinheiro do governo federal vem, mais ações como essas a gente tá vendo. E quanto mais dinheiro do governo federal vem,